Fala, galera! E sejam bem-vindos à correção de mais um vestibular que aconteceu aí recentemente. Se liga lá! E sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil, aquele acordo nosso de comer de vídeo, né, pessoal? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal aí a crescer cada vez mais para vocês. Pessoal, e passou batido ali quando aconteceu esse vestibular no ano passado, né? O pessoal ficou ali pedindo, professor, teve o vestibular da UEG, a Universidade Estadual de Goiás, teve a versão 2022 barra 2, né? Tivemos ali o 2022 barra 2 e você não comentou a prova, você não trouxe a provinha para a gente, então aqui é o momento, galera, da gente comentar ali a versão 2022 barra 2, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa provinha. Lembrando que a gente faz por partes, né, para não virar aquele vídeo gigante, a gente fazendo ali questão por questão. Começando ali a provinha de matemática, pessoal, a gente tem ali a questão de número 14, que trazia o seguinte, olha lá. A temperatura T, dada em graus Celsius no interior de uma câmera, é descrita pela função abaixo, em que T representa o tempo em horas. E aí a gente tem esta funçãozinha ali, ok? E aí ele nos fala o seguinte, determine o valor de T em que a temperatura assume o valor máximo. Então, eu quero o valor máximo daquilo ali. Galera, aqui a gente tem uma função separada por partes, ok? O que a gente vai ter ali? Entre 0 e 3, o meu T vai estar valendo 7. Entre 9 até 24, ele vale 7. E nesse meio a gente tem ali uma parábola. E essa parábola, já que ela tem ali, quem acompanha ali o nosso A é negativo, então ela vai ter esse comportamento, com cavidade voltada para baixo. Então, ali a gente tem um valor de máximo. Caso esse máximo seja maior do que 7, ele é o nosso ponto, certo? Então, vamos analisar aquele cara ali, vamos achar ali o nosso valor de máximo, ok? Esse valor de máximo, pessoal, é aonde? É no vértice. E, geralmente, a gente vai ali em cima do Y no vértice. Então, vou pegar ali a nossa funçãozinha, que é menos T² mais 12T menos 20. Então, vamos fazer ali, vou igualar ela a zero. Vamos achar ali o estudo dela, vamos primeiro fazer o Δ. Então, o nosso Δ vai ser o seguinte. Tem uma desconfiguradinha aqui na minha mesa, galera, mas eu não vou ficar sem gravar para vocês, né? Nosso Δ é o seguinte. Eu vou ter ali 12² menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 20. Então, o nosso Δ vai ser o seguinte. Joguinho de sinal ali, né? Menos com menos, mais, mais com menos, menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 20, nós temos 80, ok? Então, o nosso Δ vai ser o seguinte. 144 menos 80. Fazer a continha de cabeça ali, né, pessoal, na hora da prova ali, para não rolar aquele nervosismo. 80, para chegar em 100, falta 20, mais 44, 64. Então, o nosso Δ é este valor. E aí, o nosso y do vértice, recordando que ele é menos Δ sobre 2 vezes A. Então, ele é menos 64, duas vezes o A, que é menos 1, ok? Então, o nosso y do vértice, ele está batendo ali em menos com menos, mais 64 dividido por 2, menos 32. Então, o valor de y ali, ele está sendo menos 32. Mas, professor, menos 32 não tem ali, né? A gente quer dizer mais 32, aliás. 32 não tem ali no nosso gabarito. Sim, mas por quê? Aonde que ele quer esse valor? Ele quer o valor do T minúsculo. Então, esse T maiúsculo é a nossa temperatura. Seria o nosso eixo y, né? Se a gente fosse fazer o gráfico desse cara, a gente teria ali o seguinte. No lugar do x, esse T, que é o tempo. No lugar do y, o T maiúsculo, que está em graus Celsius, ok? Então, a gente não confundir esses caras aí. E o x do vértice, a gente recorda ali que ele é menos b sobre 2a. Então, ele fica sendo menos 12 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, esse cara, o x do vértice, ele é 6. Então, em x, o maior valor que ele está tendo ali é 6, ok? Então, ele está tendo ali um maior valor sendo 6, onde ele assume o valor máximo, né? Ele está sendo ali, o valor dele sendo 6. Se a gente fosse fazer aqui o gráfico, só para dar uma ideia de como ele está funcionando, eu teria ali o seguinte. O que está acontecendo aqui com essa função? Como ele pega ali só as partes positivas, né? Vamos pensar ele dessa forma. Aqui eu tenho o T, que é o tempo. E ali o T da temperatura. Então, ó, entre 0, fechadinho no 0, até 3, aberto em 3, a gente tem o valor sendo 7. Então, teria lá o valor de 7, ok? A temperatura ali sendo 7. Então, para qualquer valor nesse intervalo, até chegar ali, ele é aberto. Entre 3 e 9 é a nossa parábola. E de 9 em diante, ele volta a ser 7. Então, fechado aqui nesse ponto, ele continua a ser 7, beleza? E nesse intervalo ali, ele vai a essa variação, né? Aqui eu fiz só para a gente marcar, né, pessoal? Onde ali o Y chega a 32, então ele estaria muito mais acima, certo? A temperatura, né? O valor máximo ali da temperatura seria 32. Estaria muito mais acima ali. Vamos colocar aqui só uma ideia de como ficaria. Na verdade, vamos refazer o nosso gráfico aqui para ficar mais... Não vai ficar totalmente, na verdade, nem perto, né, de ser um gráfico ali aceitável, mas vamos marcar o nosso 7 aqui bem mais abaixo para a gente ter ali o nosso 32 também expresso. Então, até nesse ponto aqui, ele é 7. Depois, ele volta a ser 7. E aqui nesse meio, a gente vai ter a nossa parábola. E essa parábola, ela vai pegar ali, por exemplo, do 32 no 6. A gente vai ter aqui este ponto. Não sei por onde essa parábola passa, então aqui eu vou fazer totalmente a mão livre, tá? Mas essa parábola acontece, por exemplo, algo assim. Então, ali a gente tem o nosso tempo, o nosso momento ali do T, aonde o valor da temperatura assume o valor máximo, que é 32 graus Celsius. Precisava calcular essa parte do 32 graus Celsius que a gente encontrou aqui? Não. Bastava achar o nosso X do vértice, que é o valor de 6, letrinha D. Certo? Então, na verdade, para resolver essa questãozinha, bastava a gente fazer a anotação de vermelho ali a partir do X do vértice. Fiz o do Y só para ajudar ali na interpretação, ok? Para a gente ver que ali realmente é onde a temperatura assume o valor máximo. Poderiam muito bem ter colocado ali alguns valores aonde ela é 7, né? Por exemplo, para a pessoa se confundir, ok? Mas questãozinha ali tranquila, trabalhando só o nosso X do vértice, beleza? Vamos de próxima, questãozinha na tela, questão de número 15, que falava o seguinte. Em uma praça circular com 40 metros de diâmetro, será construído um parquinho com formato quadrado, de forma que o centro do parquinho esteja no centro da praça. Sabendo-se que os cantos do quadrado que delimita o parquinho devem coincidir com a borda circular da praça, como mostra a figura, aí ele nos pediu qual a medida da área do parquinho. E o parquinho é a parte quadrada. A gente sabe que diâmetro eu vou de um extremo ao outro do meu círculo, da minha circunferência, passando pelo centro. Por exemplo, um desses valores que a gente tem pode ser muito bem usando este diâmetro. Então, este diâmetro mede 40 metros. Porém, isso aqui também é a diagonal do nosso quadrado. E a diagonal do quadrado, você pode recordar que ele é L raiz de 2, onde L é o lado do quadrado. Professor, mas eu não lembro disso, beleza? Quadrado, lados iguais, chama tudo de L e aplica Pitágoras aqui. Você também encontraria este valor, certo? Lembrando ali da ideia, vai mais direto, né? Você vai ter aqui 40 é igual a L raiz de 2. Então, o nosso L vale 40 dividido por raiz de 2. Racionalize. E aí, a gente vai ter o seguinte, esse cara é 40 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 sobre 2, dividindo o nosso L, 20 raiz de 2, beleza? Então, se a diagonal é 40 metros, o lado dele é L raiz de 2 metros. Se nós queremos a área, aí ficou tranquilo, né, pessoal? Porque a área é Lado ao quadrado. Então, a nossa área é 20 raiz de 2 ao quadrado. Nossa área, então, vai ser 20 ao quadrado, 400. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, a nossa área, 400 vezes 2, 800 metros quadrados. Nosso gabarito, letrinha D, de questãozinha detonada, de dei conta, ok? Bem tranquilo até aí, né, pessoal? Vamos combinar aqui duas questõezinhas aí, super fáceis da gente lidar. Vamos de próxima? Então, questão 16 aqui, galera. Falava o seguinte, se liga lá. Para montar um lanche com 3 itens, estão disponíveis 2 bebidas e 4 frutas. Então, eu tenho lá 2 bebidas e temos 4 frutas, ok? Necessariamente, o lanche deve ser composto por... Então, eu tenho que ter 2 frutas e 1 bebida, ou 1 fruta e 2 bebidas. E se liguem nesse ou, né? Tudo em matemática que fala ou, a gente vai somar os resultados. Se fosse E, nós iríamos multiplicar, ok? Então, vamos lá. De quantas maneiras possíveis pode-se montar o lanche? Então, vamos lá. Primeira situação, galera. Eu vou colocar ali as 2 frutas e 1 bebida. Então, eu vou ter ali meus 3 itens, né? 2 frutas. Nota que a gente tem 4 frutas. Então, para a primeira aqui, eu posso escolher qualquer uma das 4 frutas. E, para o próximo, eu posso escolher qualquer uma das outras 3 frutas que sobraram. Já para a bebida, que é o que vai vir no final, eu tenho 2 opções. Então, princípio multiplicativo. Ao multiplicar esse pessoal, 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. E agora, pensando no outro caso, na segunda situação. Onde eu vou ter 1 fruta e 2 bebidas. De novo, 3 itens. Vamos lá. 1 fruta. Eu tenho qualquer uma das 4 frutas para escolher. E as bebidas. Eu tenho 2 opções para a primeira e 1 opção apenas para a segunda. Ao multiplicar essa galera, 8 opções. Então, se eu quero um resultado ou o outro, a gente vai somar. 24 mais 8, 32. E 32, novamente, nosso gabarito. Letrinha D de questãozinha detonada. Beleza, galera? Aqui, a gente fez ali as 3 primeiras questões do vestibular de 2022, barra 2. A gente vai continuar trazendo ali as correções. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho